Beleza pessoal, vamos utilizar então a biblioteca JAXB e o primeiro passo para estar utilizando é criar a anotação nas classes que queremos exportar para XML. Vamos colocar na classe carro a anotação XML root element, veja que ele já importou para mim o pacote, porém o JAXB não consegue converter para XML uma lista do tipo ArrayList, que é o nosso caso. Então a solução que precisamos implementar é criar um objeto que vai encapsular essa lista. Este modelo é chamado WAPER, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso SRC e vamos criar aqui dentro do pacote DOMINIO uma nova classe. E vamos dar o nome de lista carros. Vamos finish. Feito isso, vamos precisar, nesta classe, falar que ela implementa a classe CREALISABLE do Java. Vamos aqui utilizar nossa variável estática FINAL LONG SERIAL VERSION UID 1L para serializar esta classe. Agora precisamos declarar uma variável do tipo LIST, vamos importar aqui, CARRO e vamos dar o nome de carros. Feito isso, vamos declarar o método que vai retornar uma lista e vamos dar o nome de getCARROS. aqui precisamos retornar a nossa variável CARRO, aqui precisamos falar para o nosso JAXB que esse carinha aqui vai ser um elemento do nosso XML. Então precisamos dar o nome de carros. Então precisamos aqui dar um nome para ele, que vai ser CARRO e aqui a nossa classe precisamos falar que o root elemento desse XML vai receber o nome de carros. Beleza, aqui estamos então dando o nome de carros. Beleza, aqui estamos então dando o nome para a nossa TAG RAIZ e aqui cada elemento, cada carro vai ter uma TAG com o nome de CARRO. precisamos agora de um método do tipo set carros e vamos passar a nossa lista aqui como parâmetro. E vamos preencher aqui a nossa variável CARRO. vamos abrir a TAG RAIZ. Vamos sobre escrever. Override. O método. ToString. Aqui vamos retornar um formato. Desse jeito aqui. Lista. Carros. Vamos abrir a. fechamos os coxetes e vamos escrever preenchendo aqui com nossos carros. Fechamos o nosso coxete e fechamos o nosso retorno aqui. Então beleza pessoal, a nossa lista de carros já está pronta. O que precisamos fazer agora é estar criando uma classe utilitária do JAXB para estar implementando o método TOXML. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui na pasta SRC e vamos criar um novo pacote. Vamos dar o nome de BRCON. Aqui eu vou colocar o nome do meu pacote. Desta forma, você pode implementar do jeito que achar melhor aí. E vamos colocar aqui, útil. Agora aqui dentro eu vou estar criando uma classe JAXB útil. Veja que já está aqui dentro o pacote útil. Vamos finalizar. O primeiro passo então é criar umas variáveis aqui que precisamos. Vamos criar uma privada estática JAXB útil. Aí essa vai ser a nossa instância. E precisamos de uma private static JAXB context. E vamos dar o nome de context. Aqui precisamos importar esse carinha aqui. Que vai ser essa aqui ó. JavaX XMLBind. Beleza. Vamos criar um método public static JAXB útil. Get instance. E vamos retornar uma instância. Beleza. Precisamos aqui de outro método estático. Vamos colocar ele dentro de um TRAI CAT. Aqui dentro do TRAI precisamos retornar o contexto. Então vamos pegar nosso JAXB context. E vamos dar um new instance. E aqui precisamos falar para o JAXB quais classes vamos retornar via XML. Então vai ser o lista carros.class e o carro.class. Se tiver mais classes deve ser implementado dessa forma. Aqui precisamos utilizar a JAXB exception. E vamos aqui caso ocorra algum erro. Retornar qual foi a exceção. ROOM. ROOM. Reception. E vamos jogar a variável aqui dentro. Beleza pessoal. Aqui então. Criamos uma. Duas variáveis. Estáticas. Uma a nossa classe JAXB útil. E outra para o context. E neste método aqui. Estamos informando para o JAXB quais classes vamos exportar o XML. Ainda falta um método que vai ser o ToXML. Que é ele que vai ficar encarregado de converter para XML. Só que eu vou deixar para mostrar na próxima aula. Se inscreva no canal e até mais.